Porque dançar a dois é muito bom! Essa menina mulher, da pele preta Nos olhos azuis, do sorriso branco Não está me deixando dormir, sossegado Será que ela não sabe que eu fico acordado? Pensando nela, todo dia, toda hora Passando pela minha janela, todo dia, toda hora Sabendo que eu fico a olhar Com a Lícia, a sua pele preta Com a Lícia, com a Lícia Será que quando eu fico acordado Pensando nela, ela pensa um pouco em mim Com a Lícia, com a Lícia, com a Lícia, com a Lícia Essa menina mulher, da pele preta Jackson White Faz uma vez seu carinho! Para a turma de corral do professor Jackson White, do Jackson Desculpa, eu falo... A Lícia, com a Lícia, com a Lícia, com a Lícia, com a Lícia... A fã e que a Lícia, com a Lícia...